Música Salve salve galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem vindos a esta videoaula Neste tutorial, vim trazer para vocês mais um ensinamento Como montar o transmissor de áudio em FM, o menor transmissor de áudio do mundo O menor e o mais simples Você vai pegar, vai assistir esse vídeo e vai estar desenvolvendo o menor transmissor de áudio e funcional Eu quero que você faça esse transmissor Por que eu quero que você faça? Porque eu vou passar muitas dicas aqui para vocês e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer esse transmissor E por que você vai fazer esse transmissor? Por autossatisfação Porque você vai fazer esse transmissor de FM, de áudio E você vai conseguir deixar ele funcionando E você vai se sentir muito satisfeito porque você conseguiu finalmente deixar o teu transmissor operacional Qual é o maior problema de um iniciante em eletrônica? Trabalhar com transmissores e receptores, tanto de AM ou qualquer receptor e transmissor Porque o transmissor e o receptor não admitem erros Ele não admite falhas Mas dessa vez você vai pegar e vai desenvolver o teu transmissor e vai deixar ele funcionando Por que? Porque você pode Por que? Porque você consegue E por que? Porque você tem força de vontade e você nunca desiste Então você que está assistindo esse vídeo vai hoje finalmente deixar funcionando o teu transmissor de FM Como eu falei para vocês, qual que é o maior problema de um iniciante? O problema de um iniciante é que em muitos casos ele não consegue fazer com que o transistor ele consiga gerar a oscilação E como que é gerado essa oscilação? Essa oscilação é gerado pelo batimento feito do transistor com o capacitor DPF Que está na minha mão Eu vou utilizar no D33PF mais E5 D4 na verdade até 47, 50PF Você pode utilizar tranquilamente Então o maior problema é que você às vezes não consegue fazer com que ele gere um batimento da oscilação do áudio Do ruído, da frequência inicial recebida através da base do transistor Por exemplo, você consegue fazer o transistor oscilar de base a emissor, de base a coletor Mas a melhor oscilação é de coletor a emissor De coletor a emissor nós conseguimos a melhor oscilação Muito mais fácil fazer ele oscilar E qual que é a segunda falha que um iniciante encontra ao tentar fazer um transmissor e um receptor e ele não funcionar? Na verdade, a maioria dos casos a pessoa consegue fazer o transistor oscilar Isso se o transistor não estiver queimado Mas o caso mais grave é que a pessoa não consegue calibrar o receptor e tanto o transmissor Como esse é um vídeo de transmissor Então a pessoa às vezes não consegue calibrar Como o casco do pescador calibrar o pneu do seu transmissor? Não, a calibragem do transmissor ocorre depois da montagem Porque os transmissores analógicos não têm uma pré-definição de frequência Não é como um transmissor mais complexo Então ele não tem uma pré-definição de frequência E você precisa entender o transistor Em que frequência que ele trabalha Entender quantas voltas a espira faz a elevação de frequência Ou redução de frequência E a partir disso calibrar o teu transmissor No meu caso aqui eu não vou utilizar o trimmer Que deixa muito mais fácil a nossa regulagem A nossa calibragem Mas vamos lá então Outros problemas como componentes unificados Muitas vezes o transistor não é o transistor que consegue trabalhar em frequência Por exemplo, esse é um transistor utilizado em áudio De uso geral Mas que nós podemos trabalhar em FM e AM com ele Às vezes muitos componentes unificados Troca de p-note do transistor Outro transistor que não é o recomendado E vice-versa Então hoje vamos passar para a montagem aqui Do nosso transmissor Você vai precisar de um transistor BC547 BC548 BC337 BC338 BC458 BC549 2N2222 2N2218 BF494 BF495 BF199 2N3904 2N3906 BD135 BD135 BD137 BD137 Entre outros Que podem fazer O papel desse BC547 Vamos precisar de uma bobina De três espiras De fio 18A22 AWG Fio esmaltado Outro fio não vai dar certo O teu projeto não vai funcionar Vamos precisar de um capacitor de código 104 O capacitor de código 104 Ele é de 100 NF Também muito chamado de 100 KPF Vamos precisar de um capacitor de 10 NF 103 ou de 10 KPF Pode ser substituído por um de 223 e 22 NF Pode ser cerâmico de poliéster Eletrolítico também Vamos precisar de um capacitor cerâmico de 33 PF No código dele geralmente ele vai estar sozinho Número 33 E a cabecinha é pintada de preto Vamos precisar de uma pequena antena Um microfone Se você for enviar a voz aqui Ou apenas uma conexão para cabo P2 Ou cabo P2 mesmo Se você quiser enviar áudio do aparelho Um resistor De 470R Ohms Pode ser substituído por 560, 330, 260 150 ou 100R Ohms Ou qualquer entre essas faixas E dois resistores de 10 K Que podem ser substituídos por Até 27 K E uma bateria De 3,7 volts Até 9 volts Superior a isso Pode estar danificando o transistor E quanto mais voltagem Maior alcance da frequência De atuação do teu transistor Vamos iniciar a montagem Então aqui do nosso Transmissor Vocês se lembram do nosso Capacitor de 33 PF Pois bem Você vai virar o transistor aqui de frente Preste bem atenção Vamos dar um foco Você vai virar o transistor de frente Vai colocar o capacitor De 33 PF Virado assim O casalzinho Um abraçado no outro Vai pegar o ferro de solda E vai soldar Vai juntar então Unir Ele O capacitor cerâmico De coletor a emissor Vai ficar dessa forma Assim então Você vai unir o coletor Ao emissor O pinote do teu transistor Vai ser da esquerda para a direita Coletor A esquerda Base no meio E emissor a direita É muito importante você ter esse conhecimento Do teu transistor Depois que você fez isso Vamos deixar esse casalzinho ali do lado Nós vamos pegar o resistor De 10K O resistor De 470R ohms E o nosso capacitor E o nosso capacitor De código 103 Vamos abrir as perninhas Ele assim Dessa forma Vamos soldar os três juntos Aqui de um lado Os três vão juntos De um lado aqui Desse lado Os três vão a GND Vai ficar dessa forma Então aqui pessoal 470R ohms 10K E o De código 103 O de código 103 Aqui Você soldou de um lado Que vai a GND Do outro lado Você pode Soldar também Ele aqui Pode soldar junto Aqui Com o de 10K Dessa forma Dessa forma aqui Então Ok Beleza Já podemos Deixar do lado Esse daqui também Vamos pegar aqui Na minha bancada A bobina De três espiras E o outro Resistor de 10K Nós vamos Soldar aqui Duas perninhas Então Uma da bobina E outra do resistor De 10K Juntas Por que que eu fiz isso? Esse resistor aqui De 10K Ele vai A base Do nosso transistor Fazendo com que O nosso transistor Ligue Uma pequena Realimentação Na base Fazendo com que O nosso transistor Ele é ativo E desse outro lado Vai ir a coletor Alimentando o transistor Então nós precisamos De realimentação Na base E alimentação A coletor Do nosso transistor Agora aqui No nosso transistor Nós vamos Soldar o coletor Do outro lado Da nossa bobina Do lado da bobina Aqui Que está sozinha Isso Está começando Se formar O nosso circuito Agora Esse resistor Aqui Que sobrou Esse resistor De 10K Junto Da bobina Nós vamos Levar ele Presta atenção Muita atenção Nesse momento Levar ele Até a nossa base Até o pino Do meio Do BC5 4 7 A realimentação Que é necessária Para o nosso Transistor Ligar Olha como Está ficando Vamos pegar O resto Aqui Dos nossos Componentes O capacitor E os outros Dois resistores O capacitor De 470R ohms Nós vamos Soldar ele Ao emissor Ele vai levar Uma pequena Carga De GND Até o nosso Transistor Até o emissor Do nosso Transistor Vamos virar Assim E aonde Ali nós Juntamos Nessa parte Nós juntamos O capacitor De código 103 E o resistor De 10K Onde nós juntamos Apenas os dois Não onde foram os três Aonde foi a junção Dos três Vai a GND Essa parte Aqui Nós vamos levar Até a base Do nosso Transistor Isso aí Está quase Montado O nosso Projeto Agora Na base Do nosso Transistor No pino Do meio Ainda Aqui Que foi O resistor De 10K Os dois Resistores De 10K E o outro Capacitor De código 103 Aqui nós Vamos colocar Um capacitor Que pode ser De 1uF De até 10 Ou um capacitor Cerâmico De código 104 Vamos abrir Um pouquinho As perninhas Ele aqui Vamos deixar Ele aqui Vou dar um zoom Aqui Para vocês Darem uma olhada Eu vou soldar Ele de pezinho Aqui Na base Ele vai ficar Então assim Pessoal Vai vendo Tirando as suas dúvidas Vai ficar Dessa forma E ainda Aqui No capacitor De código 104 Nós vamos Soldar O positivo Do nosso Microfone Eu tenho O meu Marcado Positivo Aqui É uma Marcação Mas aí No teu Certamente Vai ter Também Uma marcação De positivo Vou dar Mais um Foco Aqui E um zoom Para vocês Verem Como eu vou Soldar Ok Mais ou menos Isso Ainda Aqui Pessoal Desses três Que foram Juntados Aqui Nós vamos Ter que Levar Ele Até O nosso Microfone Vamos ter Que entortar Aqui Que vai A GND Agora Nós vamos Soldar A nossa Bateria Se você Prestou Atenção No Vídeo Não Estava Dormindo Porque Como eu falei Para vocês Você tem Que fazer E deixar Ele funcionando Sem Essa Ele dizer Que você Não consegue E dizer Papo Furado Coisa De pessoa Fracassada Você Vai Pegar E vai Fazer Esse Transmissor Na junção Aqui Dos dois Registores Com o Capacitor Da junção Dos três Aqui Com o Microfone Vai O GND E do Registor De 10K Junto Com a Bobina Vai O Positivo E Logo Mais Daqui A pouco Vamos Soldar Antena Então Aqui Vai O Positivo E Nessa Parte Aqui Vai O GND O Fio Preto Da Bateria A A Nossa Antena Vai Soldar Daqui Pessoal No Emissor Do Transistor No Emissor Junto Com O Capacitor Ali De 33 PF Ou O Que Você Estiver Utilizando No Teu Projeto Como Que Você Faz Agora Para Calibrar É O Mais Importante Você Vai Ligar O Rádio E Vai Abrindo E Fechando A Bobina Aqui Até Você Conseguir Achar A Frequência Desejada Vamos Lá Então Agora Vamos Fazer O Teste Que Eu Vou Ensinar A Vocês Então Voltei Aqui Com O Teste Do Meu Transmissor Eu Retirei Aquela Bateria Ela Tava Com Probleminha Que Era Falta De Carga Mas Já Substituí Aqui A Fonte De Alimentação Do Meu Transmissor Tô Aqui Com O Rádio Que Nós Vamos Fazer O Teste Aqui Tô Com O Radião Aqui Vamos Ligar Ele Como Vocês Podem Ver Eu Já Fiz A Calibragem Dele Ele Tá Funcionando Em 94 FM Aqui Como Vocês Puderem Constatar Uma Coisinha Muito Simples Muito Pequena Como Falei Para Vocês Você Vai Montar E Vai Conseguir Deixar Ele Funcionando A Calibragem Aqui É O Seguinte Vamos Tentar Aproximar E Dar Um Foco Aqui Para Vocês Nele Você Vai Deixar Ele Em Uma Frequência Por Exemplo Deixei O 1094 Eu Sei Que Esse Transistor Ele Trabalha Com 300 Mega Hertz Mas Aí Eu Faço Cálculo 300 Mega Hertz 2 PF Com 33 PF Aproximadamente Em torno De 90 Até 100 Mega Hertz E O Que Dita Aqui A Elevação De Frequência É A Bobina Você Vai Deixar Em torno De 90 Mega Hertz O Teu Rádio Vai Abrindo E Fechando A Bobina Então Você Vai Deixar Ele Mais Ou Menos Em 90 A 88 A 90 Mega Hertz Vai Abrindo E Fechando Essa Bobina As Espiras Da Bobina Vocês Vão Ver Agora Que Quando Eu Mexo Na Bobina Ele Trabalha A Frequência Do Rádio Vão Vamos lá. Então essa é a dica aí, a forma de você estar calibrando o teu transmissor de FM. Se por acaso você fizer isso e não funcionar, recomendo você reavaliar todos os componentes, ver se não trocou na hora de soldar algum, ver se não inverteu, às vezes era para ser no emissor, soldou no coletor. Verifica aí a antena se foi soldada correta, o fio também se é o mesmo utilizado. Verifica também se a tua fonte está boa, se tem carga na bateria. E se você estiver utilizando o trimmer, você primeiro vai regulando na bobina até tentar achar no rádio e depois o trimmer faz o ajuste fino. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. E se inscreva no canal, ative o like. Até mais galerinha, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí